Todos os anos, Santa Catarina registra algum tipo de fenômeno climático adverso, alguns severos. Em muitos desses casos, prefeituras têm dificuldades financeiras para recuperar os estragos em estruturas e vias públicas. No entanto, os deputados estaduais deliberaram na reunião da Comissão de Constituição e Justiça a proposta de amendar a Constituição, PEC, do deputado Ricardo Alba, que exige que o governo do Estado destine imediatamente recursos previstos nas emendas impositivas dos parlamentares a municípios que decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública e que tiveram os documentos homologados pela Defesa Civil. A matéria foi admitida pela CCJ e segue tramitação na Assembleia Legislativa. Previamente, em cumprimento ao disposto no artigo 268 do Realesc, esse colegiado aprovou o parecer pela admissibilidade da PEC em tela, sendo na sequência admitida pelo plenário em 18 de agosto deste ano. Para apresentar a PEC, o parlamentar ressaltou alguns exemplos, como as chuvas torrenciais que deixaram estragos em Presidente Getúlio no Vale do Itajaí. A cidade é uma das centenas catarinenses que são consideradas de pequeno porte e são surpreendidas por eventos climáticos. Santa Catarina é um estado atípico e registra muitas ocorrências graves. É o estado que já teve furacão, ciclones, tornados, vendavais, seca, estiagem, inundação, enxurrada e tempestades de raios e granizo. Por conta das características climáticas e da natureza de Santa Catarina, é que a PEC ganhou o apoio de outros deputados estaduais no parlamento catarinense.